Olha só essa, hein? O pescador de vitrines voltou a atacar em Manhuaçu. Depois de mais de dois meses sem aparecer aqui no MG Record, tá aí pra você. Repare essa imagem. Um comparsa vigia a rua. O suspeito, enrolado em uma coberta, se aproxima de uma loja. Ele usa a manta para cobrir o rosto e tenta arrombar a tranca da porta de vidro. Não consegue e vai embora junto com o Sombra, né? O amiguinho dele. Pelo mesmo passeio. A dupla ainda troca uma ideia. Mais à frente, ele tenta arrombar a fechadura em outra empresa. Também deu tudo errado. E os dois vão embora tranquilamente pela rua Professor Juventino Nunes, no centro da cidade de Manhuaçu.